Gente, esse aqui é apenas um vídeo simples, bem rápido, só pra falar pra vocês que aqui no Pátio Iporanga, no Gonzaga em Santos, tem Maguitz Shoes, loja com calçados masculinos. Eu já sou cliente, até porque os responsáveis pela loja são amigos de longa data e conhecem tudo e mais um pouco de calçados masculinos. As principais, melhores marcas e preços incríveis você encontra nesta loja, no Shopping Pátio Iporanga, em Santos, no Gonzaga. Vem conhecer!